Aqui o seu tempo vale mais. O Mar da Galileia está no Bessa, uma região que valoriza a qualidade de vida. Próximo da principal do Bessa, são três andares com elevador, apartamentos de 2 e 3 quartos, de 50 a 70 metros quadrados. O diferencial que você vê, cada detalhe para aproveitar o que a cidade tem de melhor. E ainda, está perto do Parque Paraíba, na praia, supermercados, escolas e shopping. A partir de 195 mil, venha!